. Chamo-me João Godinho Saene, do projeto Tigre de Ouro. Eu me dedico à agricultura. Faço muito mais plantação e preparação de mudas de plantas. Faço venda de plantas. Então a minha principal atividade é da agricultura e criação de peixe. Como são verdes, toda a manchamba está composta de proteínas. Faço mangueiras, manga maçã, laranja bico, laranja valência, tangerina, ananás, banana e também milho. . . . . . . .